Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Independentemente Do que me disseram agora Queria deixar claro Algumas coisas pra você Independentemente Se der certo a nossa história Não quero que fique comigo O dom de me fazer sofrer Contra o meu não Me ajudei nem pra ter seu coração Imperfeito, sozinho Mas tenho o meu melhor Não quero que fique comigo Só consciência não Vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada Pra te ver com mim Ninguém vai te abraçar Não quero que fique comigo Pois não vai te deixar dormir Só consciência não Despoir Não vou te deixar dormir Pois não só Só consciência não Não quero que fique comigo Obrigado.